Tu é desumilde, mano. Tu fica aí cheatado e não passa cheat pros outros, tá ligado? O bem é o cadê do Keefe, é seus atalhos. Pior que eu tenho que passar pra uma patroa aí, porque Deus o livre. Só gameplay criminosa. Ô, mano, Feu, você manda uma palhinha pra nós aí? Uma musiquinha? Você quer uma musiquinha? Não, mas que estilo aí? Fala um estilo musical. Não, pode ser country. Country? Country. Backhand, backhand. Você é country? Que isso, caralho. Mano, você nem esperou, né, se eu puder. Agora já era pra mim. Esse country me pegou um pouco. Pô, mano, isso aí é country. O country é onde? Pronto. Brota, vem aqui, bebê. Por que que me noja ver um amigo meu fazendo isso? Brota, vem aqui, bebê. Me noja também, nem me faço parte disso. Não vai subir ninguém. Eu queria uma SMG, mano. Não existe SMGs nesse jogo. Não, 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 ele tá brincando comigo, velho. Não é pouco, tem um cara aqui dentro. Ou vai dar foice? Não bateu, vai dar foice. Não é, eu acho. É igual que tem o nome de Lucas Quaresma Brava, mano. Tô de santo. Vou descer lá. Ai, não! Achei que ia dar certo, velho. Meu Deus, cara. O cara chegou hoje do Benz, pô. Ai, vai, tá caindo. Lica nele. Carro aqui, ó. Corre! Nossa, Zé. Meu Deus, é a traga de somebody. Tá nisso. Ai, foi. Ai. Que isso, velho. Era tudo kid, mano. Era tudo kid, velho. Os caras dando risada. Pô, que divertido, mano. Não mata, não mata. Deixa ele jogar pra lá. Não vai se pode. Não pode. Salve, pai. Pai, deixa eu dar um jovem nele, então. Ah, eu queria tropar de dinheiro. Ele mandou um aeroporto de mosquita. Ô, sabe o delay que ele teve pra cair? Vamos ver. O meu é assim. Pega ele, rapaz. Opa! Pega o Gans. Pega o L. Quer dizer... Pega um aqui, Ana. Pega um aqui. Pega um aqui. Já vai na outra, né? Tô com medo. É a prótese da Fab, mano. Vamos parar aqui. Vamos parar aqui do outro pra ele. Para embaixo, amigo. A praia que é 2-0 também. E aí, pai. Nossa, eu não espero nem o cara dropar, mano. É o melhor. Adeus, né, gente? Eu não vou pegar o outro. Eu não vou pegar o outro, não. Eu vou. Ah. Isso é muito esquisito, cara. Quase, pai. Minha intenção foi boa. Eu peguei dele com o meu bruxo e eleva o outro pênis. Eu peguei dele! Eu peguei! 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 Viado! Eu peguei aqui pra baixo. Que isso, 2 mais 1? Olha a tua idade, pai! Tá me tirando? Meu bruxo Katz. Trouxe um presentinho pra nós aí, ó. Só um helicóptero inteiro, velho nosso. Cadê? Ele não veio, não. Cadê esse Mokirana? Ele não veio, ó. Vamos no mesmo. Mano, tem que estar tudo gostoso aí, cara. Tinha uma vossa imberida aqui, mano. Que mentira! Realmente. Dojo do bem. Eu acho que eu me esforço, mano. Não, não, não. Tudo de raça belga. Tamo joão. Valeu. A graça, a graça, a graça, a graça dos inimigos. Mano, meu Deus. A galera gosta de ver. Ah, ia finalizar. É, achei que era gosto do bem. Eu não atirei. Não atirou o caralho. Meteu o baralho no cara. Não, achei que era gosto do bem. Só que eu me atirava. Cara, só um pouquinho, só um pouquinho. Para, para, para. Ah, roubaram. Agora já mataram. Mano, tem cara aqui embaixo. Vamos parar aqui, ó. Não, exatamente embaixo não, pô. Só lá na frente. É, exatamente aqui. É, tem aqui. JV. Roubei a kill. Ai, eu sou bandida. Tem que colocar isso. Quase esquerda. Já me. Do lado, velho. Está de vantagem ele. Montou, pô. Só que tu fez a jogada mais óbvia possível. Não, não. Não, não. Estou aqui. Caralho, cara, tá fofinho, mano Aviso, Bant sem combustível R2, 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 R2 Será que se eu subir esse rapel eu tomo time? Não, né? Não sei, porque a gente não vai de alho Não, eu vou tomar time, porque ele vai mirar aqui Ele deve estar nao atirar já de alho embaixo, tá? Ele tá embaixo Aqui, ele tá ganhado Nossa, eu vou aproveitar aí o aeroporto de mosca Valeu, drama Valeu o quê? Mano, vamos parar aqui, nós matamos esses dois aqui Depois a gente dá um Gate Colossenes Tem cinco cara Cinco não, tem logo uns 18 Tem evento Não, vou dropar nessa casa aqui Vai Tô esperando eu pular de paraquetas o Eureka Nossa, ele me fumou, tá? Acho que ele come bosta aí ali Caralho Defio cabeça Ele tá no Gulag Se sobreviver, ele pode remobilizar Seu aliado entrou no Gulag P2 cara, P2 O que tá acontecendo aqui? Morreu Tem loot aí ou não? Tem, vou matar um cara agora Tá onde ele tava? Olha aí Já vai voltar Nossa, não comprei vai Eu sou muito boa lá, não vi que tinha Preciso de fogo no meu alvo Pega essa balde aqui, eu vou ir pra frente Daunei um aqui ó, é só, é a caçada mesmo que eu daunei Boa nele Eita macho, eita nele Existe Foi Ai eu morri de novo Minha munição acabou, eu ia matar todo mundo Minha munição acabou Tá, tem um correndo pra toa ai Minha munição de tudo mano Eu ia matar todo mundo Caralho, o maluco é brabo Não, vou dar ali do no scope Agora você vê que eu tenho vant Não ia adiantar Não, espanta Mano, ele ta com a Ah mano, pra que matar E dai cara Eles vão morrer Oh Os caras não brincam com o ultimo Véi Tamo junto É nóis Tamo junto Tamo junto Cê morreu pra três Cê morreu pra três Que? O que? Uauzinho cravado Esses bot que te assiste ai não sabe nada Tá brincando Sério mesmo? Uauzinho cravado Esses bot que te assistem Ô tu viu guys O cara chamou todo mundo de bot ai do chat Falando no nano O supremo Cara de bonzinho mas no treco é malvado Bolado Não me atire por trás Eu viro e te rasgo rapaz Não me atire por trás